Música Opa! Opa! Porém, só teve a griferação Na costa armando Opa! 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 Comece-me, comece-me, comece-me É quando nós gaste-nos, somos E você te observa que imagina o corpo de como Lápido, Himmel, Trapurado Eu acho que vai de p scared É tudo, eu acho que vai de p Atenção, ele está fazendo o dia, o tempo Mas eu não fumo,ечно! Não é bem de me ver... A gente não põe o plástico. Você não põe o plástico, mas não fazemos. Eu não põe o plástico, mas não fazemos. Próximo dia, chega em jogos. Queira! Põe o plástico. Você não põe o plástico. Você não põe o plástico. Eu não põe o plástico. Você não põe o plástico, mas não fazemos. Vamos começar a fazer um plástico. Se inscreva no canal em vídeo anala-se E aí You really arenas? Não é? Não é?